Eu não tenho nem noção do que está acontecendo ainda, parece que a ficha não caiu, o que a torcida fez hoje, o mosaico, tudo assim, foi uma homenagem que eu não tenho uma dimensão, mas sei que foi um momento único. Todas as pessoas que se envolveram para fazer isso, começando pelo presidente, que dá o aval, o presidente Milho, todas as pessoas, o pessoal da assessoria do Corinthians também que se empenhou muito, o marketing, o pessoal da Nike também, todos fizeram em conjunto, eu já sabia. Da questão da camisa já, há um tempo eles me mostraram, contaram a história dos dragões e representavam assim, mas eu sou muito grato, primeiro, agradecer a Deus por tudo que tem proporcionado e isso é uma das situações que me motiva mais a ser melhor, a querer ser melhor, não somente como jogador, mas como atleta, como ser humano, em questão de ajudar o próximo, então sou muito grato a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Obrigado.